Olá meus amigos e amigas de Pedralva, estamos mais uma vez aqui no programa Administração em Foco, mais uma edição de nosso trabalho frente à Prefeitura Municipal. Gostaria de dizer a todos vocês da minha grata satisfação de estar recebendo aqui o deputado federal Rafael Simões. Rafael Simões foi prefeito de Pouso Alegre, eleito e reeleito, fez uma grande administração na nossa cidade de Polo, principalmente voltado para as questões da saúde, no âmbito de Pouso Alegre e de toda a sua macro região. Rafael, seja muito bem-vindo, fica à vontade, Pedralva recebe você com muito carinho, de braços abertos, você que foi o deputado majoritário da nossa cidade, veio aqui dar esse abraço para os pedralvenses, tendo aí visto o aniversário da cidade da semana passada e agora o nosso rodeio. Você está tudo bem Rafael? Como é que está lá em Brasília? Olá Jasmar, é uma alegria imensa estar podendo aqui conversar com você e com todas as pessoas aqui de Pedralva, nossos amigos e amigas aqui no Administração em Foco. Quero aqui iniciar cumprimentando aí pela administração brilhante que você tem feito frente à nossa Prefeitura de Pedralva, junto com toda a sua equipe, né? Quero cumprimentar a Dora também, sua esposa, que eu tenho certeza que dá uma mão muito grande nessa caminhada aqui, eu que fui prefeito, sei quanto é difícil, né? Para a gente e para a família, né? Mas eu não poderia deixar o Jasmar de vir aqui hoje para dar um abraço em você e abraçando você, eu abraço todos Pedralvenses por esse aniversário de 136 anos de emancipação política, uma história bonita, né? Uma cidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas que produzem, que fazem a diferença no nosso sul de Minas. E também vim aqui para fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que puderam votar na minha campanha, que nos ajudaram a eleger um deputado federal para o sul de Minas. Como você bem colocou aí, eu tenho foco muito grande na área da saúde, né? Porque eu vejo que é o momento em que as pessoas estão mais fragilizadas, é a hora que elas precisam de uma mão estendida. Então a gente tem um trabalho forte que executou lá no Samuel Libano, que é um hospital de referência, inclusive em alguns casos atende até Pedralva. E nós estamos lá numa grande obra que está sendo, a expectativa é muito grande de todos os municípios, que é o nosso hospital oncológico. Nosso por quê? Porque nós estamos trabalhando e vamos fazer isso com muita força lá em Belo Horizonte, para que ao invés das pessoas de Pedralva e cidades de circo vizinhos deixem de ser atendidas em postos de caldas e passem a ser atendidas em Poço Alegre. Porque não tem lógica na minha cabeça você andar 80 quilômetros até Poço Alegre, depois mais 100 quilômetros até Poço de Caldas. E isso é uma judiação, principalmente para as pessoas que estão numa situação difícil que é o paciente oncológico. O nosso hospital lá é um grande hospital, são mais de 12 mil metros quadrados. Nós estamos com a construção muito rápida. Nós fizemos aquele sistema pré-moldado, então ele já está de pé e nós já estamos fazendo o fechamento. E a estratégia é terminar um andar por ano. Então a gente tem aí organizado para que daqui a quatro anos nós estejamos funcionando com ele 100%. E com isso a gente vai desafogar o velho Samuel Libano também para poder atender ainda mais a população. Eu fiquei muito satisfeito hoje com a visita aqui, de ver lá que nós vamos ter uma nova base do SAMU aqui em Pedralva, que isso é importante. O tempo de resposta nessa questão de urgência e emergência, ele é fundamental. A pessoa que está lá com infarto, ela não tem muito tempo e a gente tem essa dificuldade aqui e várias outras cidades. Tem que chamar o SAMU que está lá em Itajubá, ouvinte de Poço Alegre. Esse tempo de resposta pode custar uma vida. Então você está de parabéns por essa conquista de estar trazendo o SAMU para cá. Fui na Santa Casa também e fiquei encantado de ver como você e a irmandade lá tem trabalhado bem a manutenção da Santa Casa. A gente sabe que não é fácil manter um hospital aberto. Nos foi colocado todas as dificuldades. Nós encaminhamos, inclusive, você sabe, já cadastrar lá uma emenda inicial de 300 mil reais. 300 mil reais. Mas isso é só o começo, sabe, Josmar? Nós vamos encaminhar mais dinheiro para a Santa Casa. Vamos aí, estamos também encaminhando recursos liberados para você, para que você possa fazer mais obras. Dizendo que eu vejo aí na sua administração que você fez aqui uma grande obra. Foi trazer empresas para cá, gerar emprego. Isso é uma demanda que a gente tem em todos os municípios menores, porque as empresas querem ficar em municípios grandes. E eu tenho trabalhado os empresários no sentido de mostrar a eles, as nossas cidades menores, que elas têm mão de obra, mão de obra qualificada, uma mão de obra que quer trabalhar, que pode ter o apoio da Prefeitura, como você apoiou para que essas duas empresas viessem para cá, gerando aí mais de 300 empregos diretos. Isso é muito importante. Eu falo que nós estamos de passagem na política, não é isso? Mas enquanto nós estamos nela, nós temos que fazer o melhor para o nosso povo. Porque não tem lógica nenhuma você ser político se não for para ajudar o povo. E principalmente o povo mais simples. Lá em Brasília, a gente está no primeiro mandato, em que peste já dando sequência ao mandato do Bilac, que sempre foi votado aqui, que me apoia. Eu brinco com o Bilac, que o meu gabinete é um gabinete compartilhado com ele. Ele continua deputado, porque nós somos quase como irmãos. Então a gente tem tocado lá da melhor forma possível, ele me orientando naquilo que é novo para mim. Eu já entrei na Comissão de Saúde como titular, estou na Comissão de Agricultura, que também é algo importante para a nossa região. A nossa região é muito agrícola e eu sou um apaixonado pela roça. Então nós estamos lá e criamos agora uma subcomissão do leite, que é um produto extremamente importante e que gera muito emprego, mas que vive em crise. O coitado produtor rural, no final, ele acaba pagando para trabalhar. E a gente tem que mudar essa história. A gente tem que buscar lá em Brasília alternativas para que possamos, de fato, trazer melhoria de vida para as pessoas. E é isso que nós temos feito. Temos sentido ainda uma dificuldade grande, porque o governo que aí está, ele não começou ainda, ele está com muitas dificuldades e isso atrasa tudo. A gente está precisando que ele comece a resolver a instalação dos ministérios, que as coisas possam já ser estartadas para que possamos atender as nossas populações. Porque sempre disse, falei isso muito na época da campanha, né, Josmar, você acompanhou. As pessoas não moram lá em Brasília, na sede do governo federal, nem em Belo Horizonte, na sede do governo do estado. Elas moram em cada um dos nossos municípios. É aqui que estão as dificuldades, é aqui que você precisa de infraestrutura, é aqui que você precisa fazer asfalto, é aqui que você precisa trazer saúde, trazer educação. Então, os problemas, eles estão em cada um dos municípios. E a gente sabe que a arrecadação dos municípios não é um negócio que possa resolver os problemas que ali existem. Então, fica essa autodependência do governo federal e do governo do estado. Eu, a todo momento, tenho conversado com os deputados lá, que nós precisamos fazer uma mudança nisso aí. Porque as arrecadações, onde elas nascem? Nos municípios. É aqui que se arrecada. E o dinheiro vai embora para Brasília, vai embora para a capital de Belo Horizonte, para depois ser redistribuído. Eu acho que nós temos que fazer algo diferente. Eu acho que os prefeitos que foram eleitos, que estão aí com o aval do povo, eles têm que ter recurso para estar executando as obras que eles acham que são interessantes e importantes para o município. Nós vimos agora há pouco a questão que foi levantada da ambulância. A ambulância que custou cara e só podia comprar aquele modelo. Ela não atende à necessidade. Então, ou seja, foi um dinheiro que, no final, não se completou na sua plenitude. Podia ter sido, talvez, uma ambulância maior, mais barata, porque não precisava ser a diesel, poderia ser a UTI. E aí vem o dinheiro carimbado. Fala, Josimar, só se pode ser essa. Aí você vai lá e tem que comprar aquilo. Então, eu falo que temos que mudar essa cultura, temos que dar mais autonomia para que os prefeitos, junto com seus vereadores, que são os grandes conselheiros e fiscais, para que cada um na sua cidade possa fazer aquilo que precisa. Porque é muito normal, você fala assim, tem dinheiro para creche. Não, mas na minha cidade já tem creche, eu não preciso de creche, eu preciso de UBS. Não, UBS não tem dinheiro, só tem dinheiro para creche. Então, eu falo assim, nós temos que ter essa leitura lá em Brasília, que quem dita o ritmo não somos nós, deputados, quem tem que ditar o ritmo são os prefeitos, os vereadores que estão lá na base. Tenho certeza que lá na sua casa, toda hora as pessoas vão lá pedir socorro, vão na casa dos vereadores, que são também em todo momento questionados e as pessoas fazem uma grande confusão entre o Legislativo e o Executivo. Às vezes ele critica o vereador e fala, você não faz nada, porque não é a função dele fazer, quem faz é o prefeito, com a sua equipe. Mas a gente sabe que as pessoas estão aí à busca de uma melhor qualidade de vida. Não é isso?